Boa tarde Starmakers A câmera quis saltar Eu vou responder uns comentários aqui Eu vou responder primeiro o do João Carlos João Carlos Martins, eu comprei um VIP Embaixo da minha foto tem 5 quadradinhos Tem 5 quadradinhos com sinal mais Neles e salvar no canto em vermelho Será que você pode me explicar como ganhar os benefícios? Ó João Carlos, eu acredito que Esses quadradinhos que você está falando Eles não são relacionados ao VIP Não está relacionado ao VIP Mas se você quiser crescer lá no VIP Tipo, ir passando de categoria De nível VIP 1, 2, 3, 4, 5 Por aí vai Eu vou mostrar aqui na tela do Starmakers Olha só Primeiro eu vou responder a tua pergunta aí Sobre os ícones com o sinal de mais Aqui eu percebi Eu vou clicar aqui primeiro no VIP VIP Tá aí o VIP Meu VIP é gratuito Eu estou com o VIP aqui Você pode ver Mas é aquele VIP que o pessoal me manda Bora ver Bora ver quem foi que mandou o VIP Eu estava sem esse VIP ontem Ó, aqui você consegue ver Aqui não, aqui não Deixa eu ver É, não apareceu aqui também não Antes aparecia Vamos ver em presente Presente Também não apareceu Bora em Lista de presente Aí a gente vai ver o histórico Dos presentes Aqui eu acredito que dá pra gente ver Quem foi que mandou o VIP pra mim Tá aí, ó Foi a Bela A Bela é uma graça, né Esse dia ela fez um comentário aí Que meu Deus Bom, deixa pra lá Aqui, ó Bora ver aqui Você vai clicar Provavelmente você clicou aqui, ó João Carlos, em destintivo Sabe? Destintivo Tá aqui, ó Esses são os ícones que apareceram pra você Cinco destintivos Que você pode colocar aí no seu perfil Você precisa ganhar, né? Esses destintivos E como é que é Como é que você ganha Esses destintivos Tipo aqui, ó Distintivo Exclusivo É Esse aqui, por exemplo É um destintivo De Ou é imperador Ou é rei É um destintivo Aí pra quem tem Essas Paradas aí, né De Vocês sabem que tem Aqui no Star Maker Tem Além do VIP Tem como você comprar Essa parada aí De rei De imperador Tá? Então quem Tem aí Dinheiro sobrando, meu É Tá com pau Vamos ver já já E quantas moedas aí Pra conseguir um negócio desse Aí aqui pra baixo Vou descer aqui Ó Tem maior Maio Recarga Abril Pra cada mês de recarga Ó Quando você faz recargas Né Aí Não sei como é Qual é o O Como é que o Star Maker Faz isso Pra te dar Esse Destintivo Eu já ganhei Alguns destintivos aí Ó Estrela da live Tá vendo? Você pode ganhar esse Ó Quando você for Proprietário de uma sala de festa Tá vendo? Do nível 5 Você já ganhou Destintivo Nível de guida Então Vou tentar colocar esse aqui Estrela da live Pra você dar uma 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 olhada Deixa eu ver aqui Ele vai dar uma mensagem aí Destintivo Destintivo não adquirido Destintivo não adquirido Tá vendo? Ó Não adquiri nenhum desses destintivos aqui Ó Nenhum vai Então você tem que adquirir Eu vou entrar ali no No evento aqui Mostrar aqui no evento Ó Eventos oficiais Evento Oficial Eu vou aqui Entrar no Evento Batalha Familiar A gente não ganhou nenhuma Nesse Nesse evento aí Dessa vez A gente tá perdendo tudo Vou mostrar pra vocês Ó A família aí tá Bichinha tá mal das pernas Sabe? Eu bem queria dar um up aí na família Mas meu Tá complicado Então eu vou te mostrar aqui ó O que provavelmente seria um distintivo Esse aqui não chega nem a ser um distintivo Mas você ganha nesses eventos Sabe? Destintivo Ah E é para na gravação meu Ó É meio que parecido com isso aqui ó Deixa eu ver se eu acho do trem lá Pra te mostrar É um distintivo Sabe? Bora ver o que é que vai cair pra mim aí Vocês estão Show Gostei dessa daí hein As dançarinas aí ó É legal esse presente Eu acho que ele é o maior Número De Estrelas aqui né Não vale moeda de ouro né Não vale diamantes Esses presentes aí Como eu falei Eu vou mostrar pra vocês aqui Que a gente tá perdendo tudo mano Perdendo tudo ó Tudo A gente tá perdendo tudo Quem quiser me ajudar aí na família aí ó Eu também tô um pouco sem tempo agora Hoje talvez eu vou participar desse Desse confronto aí E aí Você da minha família aí tá Convocado hein I want you I want you Bora ver aqui Se tem alguma parada de distintivo Não Não Aquilo ali é só um enfeite Parede de honra Aqui mostra as famílias que estão no topo aí né As famílias que mais ganham né E as que mais compram Sabe A que mais gasta dinheiro Sai aqui ó Famílias que mais gastam Nas batalhas Tá Parede da honra Minha família Bora ver os prêmios aqui Ver se tem algum distintivo Ó Esse parece ser um distintivo viu Sete dias Esse aqui ó Então você ganhando esse distintivo Ele vai parar lá naquela página lá Vai parar aqui nessa página Você vai clicar em distintivo Você vai conseguir utilizar ele Entendeu Ou se você quiser comprar Por exemplo Acho que deve ter alguma coisa aqui na loja A gente vai ver já esse nobre aí ó Bora ver o que é que vai aparecer na loja Proposta Presente da proposta Parece tirar bastante coisa daqui né Aqui tem umas paradas aqui ó Efeito de entrada né Aqui é tudo pra Pra entrada E aqui mostra as ferramentas que eu tenho né Essa ferramenta aqui é da Live Não utilizada Esse aqui também Não utilizado Vou utilizar agora pra vocês verem Clica em cima e usar No bate-papo também vou clicar em cima E usar pra que o pessoal saiba aí né E agora tem um tempo aí né 3.248 dias e 19 horas Se eu não alcançar o outro nível da Live Eu vou perder esses enfeitinhos aí da minha cabeça né Bora aqui pra ver como é que tá Agora Aí Olha aí Então quando eu Escrever aqui por exemplo Pra família Vamos ver se aparece isso aí Eu acho que aparece só na sala de festa né Deixa eu escrever aqui Deixa eu escrever aqui Todos E envio pra eles Como eu falei pra vocês Aí eu acho que só aparece na sala de festa Bora tentar aqui na sala de festa agora Como é Essa paradinha Ó O vídeo tá ficando longo né Mas Vocês podem ver que tem conteúdo Tem uma galera aí reclamando Porque o Meus vídeos ficam longos Eu vi hoje um canal que Que mostra né Mostra lá O nome do canal é Alguma coisa em 5 minutos E o vídeo que eu assisti do cara Tem 14 minutos Tá É uma contradição né Nesse caso Mas no caso aqui do meu canal O nome aí do canal é Rock in Tube Não tô falando nada que eu vou fazer vídeo De 2, 3, 5 minutos Né Vou fazer aí Até É quando tiver conteúdo Quando não tiver Não dá pra encher linguiça né Bora testar aqui Rock In Tube Aê moleque Olha que show Tava perdendo isso aqui meu Nunca tinha usado essa Essa paradinha aqui Então aí ó Pra você que Quer fazer live Compensa ó Tem os diferenciais ó Da live ó Ah Bela E esqueci de agradecer aí Pelo Pelo presente né Pelo VIP Gratidão aí Pelo Pelo VIP Que você me mandou Tá É Quem quiser me seguir aí Pode É Me procurar no No Youtube Ou No Youtube No Star Maker Eu vou Fazer um segundo vídeo Mostrando como é que faz Pra encontrar Qualquer pessoa aqui Tá Assim Se a pessoa tiver né Se o nome dela For bem Simples né Então é isso aí ó Ah antes que eu me esqueça Vai ficar um pouquinho Mais longo o vídeo Viu Ó Bora lá no nobre Nobre Bora ver a nobreza Nobre Você clica em nobre Podia ser assunto Pra outro vídeo né Mas bora falar logo Já estamos aqui né Olha só Quantas moedas você precisa No primeiro valor Pra 30 dias Tá Como nobre Tá O aplicativo aqui Ele gera muita renda Pra o Pra o proprietário O proprietário ganha muito Você precisa de Seiscentas mil moedas De ouro Pra poder Ter o nobre Né E aí Compensa mais o que O nobre Ou o VIP Ali é Pra o imperador né Imperador é maior do que rei Nem sabia disso Então aí Tá o rei ó Você precisa de Cento e vinte mil moedas Melhorou um pouco né O valor Calma Agora eu tô gravando Calma Wellington Calma Ó Duque Bora lá Primeiro valor Primeiro valor Pra Duque 48 mil moedas 48 mil moedas Pra Duque Desconto de moedas Nobre Seis mil Mano Mano Eu não sei qual que é O privilégio Aqui ó Os privilégios Nome destacado Etiqueta de identidade Distintivo exclusivo Pigente exclusivo É mais Chamar Chamar atenção né Mais pra se amostrar aí Nas paradas aí né Chegar Pagar de gatinho Na live Pagar de gatinho Na Numa sala de festa É isso aí Conde Bora ver Conde Será que Conde Tá no No 12 mil moedas De ouro Mano Você vai passar Bastante Tempo Juntando moedinha De ouro Ah Esse aqui é o melhor Visconde Bora virar Visconde Dessa bugosa Que é melhor Mas ó Olha só Os privilégios É fraquinho De privilégio Muito fraco Olha Se eu ganhar Na lotofácil Se vocês me veem Qualquer dia Como imperador É que eu ganhei Na lotofácil É Só assim Pra fazer isso Meu 600 mil moedas Por 30 dias É um valor grande Bora tentar Comprar ele Sem nada Tem certeza Que Quero obter 30 dias De imperador Com Um pequeno Valor De 600 mil Moedas De ouro Pela bagatela De 600 mil Moedas De ouro Claro Vai 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 Que dá Não há moedas Não há moedas Suficientes Mano Vocês viram lá Qual que é O meu saldo De moeda Faz muito tempo Que eu não faço Recarga Também não estou Afim de gastar Aqueles diamante Zinhos lá Eu já gastei Muito diamante Fazendo Recarga Por diamante Que eu já mostrei Para vocês Em outros Vídeos É isso aí Espero ter ajudado Se gostou Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Ficou longo Mas Está uma beleza Hasta la vista Starmakers Ativa É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí